Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia 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 Eu cantarei Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto